O aplicativo que disponibiliza dados estatísticos sobre segurança pública passou a incluir ocorrências que antes não eram contabilizadas, como suicídios e feminicídios. A mudança, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ajudar a aprimorar a formulação das políticas públicas. Desde que foi criada há 10 anos, a Plataforma de Estatísticas Criminais auxilia as forças de segurança pública em investigações e programas de combate à violência. Agora, o Banco de Dados, alimentado por boletins de ocorrência policial de todo o país, vai incluir novos detalhes sobre crimes ocorridos no território nacional. Os indicadores vão subir de 9 para 28, como, por exemplo, mortes violentas antes inseridas na aba Homicídio, agora serão especificadas nas categorias Homicídio Doloso, Latrocínio, Lesão Corporal Seguida de Morte, Morte por Intensão Policial. Esse aumento dos indicadores vai nos dar dados mais consistentes, mais amplos. Esses dados ficarão disponíveis de forma mais rápida, com mais rigor científico. O novo sistema também prioriza detalhes sobre as vítimas nos boletins de ocorrência, com inclusão de gênero, raça e idade. E pode reduzir crises de ódio, como feminicídio, racismo e homofobia. Estamos colocando aqui um tijolo importante na construção de dados estatísticos que são fundamentais em qualquer política pública baseada em evidências. É através deles que nós vamos tomar boas decisões. É hemos falado de um dinheiro profundo desde antes baís.